Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o vídeo para fazer especial de 20 inscritos E hoje eu tenho um aviso para vocês que não é mais 5 desafios, tá? É 4 Então coloquem 4 desafios para a próxima, mas espera que eu vou dizer quem é, tá bom? Então, hoje é da Nicole Mayara, então vamos começar Pink, o primeiro desafio é surpresa, você não pode ler, começa pelo segundo Ah, tá Pink, coloca uma coisa que escorrega no chão, chama a Sunset e faz ela cair numa lata de lixo Escorregar e cair na lata de lixo Vou lá Vou lá naquela praça Gente, eu coloquei a Moeba no chão, agora é só esperar ela vir Então, Pink, eu cheguei Pink, cadê você? Pink, pai! Por que você me derrubou na lata de lixo, hein? Saindo Opa Pink Segundo desafio Pink, coloca a pimenta no bolo e dá para a Rainbow Dash comer Ah, tô gostando, hein? Ó, gente, botei nesse bolo aqui, eu vou chamar a Rainbow Dash, ela tá ali na nuvem Rainbow Dash Rainbow Dash Oi, Pink Rainbow, eu trouxe esse bolo aqui para você Ah, tá, eu vou levar Obrigada, Pink Agora ela vai ver Pink, o que é isso? Parece que tem pimenta no bolo, meu Deus É porque tem pegadinha, pegadinha Ha, ha E essa Pink, tomara que ela não fique fazendo Mas tomara que chegue minha vez logo do especial Terceiro desafio Coloca a pimenta do reino na comida preferida da Twilight Olha Gente, eu vou botar no bolo de café da manhã dela Eu vou gravar de manhã, tá bom? Ó Já tô na casa dela e botei pimenta nesse bolo de morango aqui Que ela gosta muito Ó, bolo de morango Então vou deixar aqui Vamos lá Ah, a mami deixou o café da manhã aqui Vou comer Ah Ah